As Olimpíadas de Inverno de Sochi em 2014 na Rússia vão ter a mesma atmosfera agradável de Londres. Isso é o que espera o chefe do comitê organizador, Dmitry Chernyshenko. A meta é ter este mesmo ambiente. A atmosfera aqui é elétrica, amigável e acolhedora. Todo mundo vibrou com o que viu na capital britânica. As pessoas estão felizes. Não houve incidentes. E é exatamente isso que desejamos alcançar em Sochi. Isso é uma ótima coisa que queremos alcançar em Sochi também. Chernyshenko ainda falou das preocupações com segurança. Aqui em Londres, as autoridades se empenharam para manter a segurança e o espírito de alegria. Em Sochi vai ser o mesmo. Seremos gentis, mas sob o controle firme da segurança. Neste sábado, o comitê de Sochi distribuiu o vídeo de divulgação da competição. Pelas imagens, vale a pena esperar por 2014. 194-04. . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti